Olá, seres vivos, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, tô falando um pouco mais baixo porque já tá bem de tarde aqui, né? São exatamente 3h20 da manhã, eu demorei um pouquinho pra estar juntando as informações, porque esse livro veio bem complicado, então... Esse aqui é uma análise total, assim, do banner e tudo que mudou, porque veio bastante coisa aí diferente, umas coisas que vão irritar uma galera, então... É importante eu estar fazendo esse vídeo aqui e eu vou estar postando o sumo da minha conta principal aqui, talvez hoje ou amanhã. Bom, gente, pra começar, temos aqui o banner, né? Como vocês podem ver, esse é o banner do Luffy e muita gente se impressionou porque não teve Luffy garantido. É aí que mora um pouquinho do erro, verdade? Sim, tem Luffy garantido, mas não é com gemas, então isso é horrível. Foi uma conta ali que eu fiquei bugada um tempinho fazendo com o Ruf, mas a gente conseguiu enxergar um consenso ali, então vou explicar pra vocês, tá? Bom, pra você conseguir o Luffy garantido, você precisa conseguir 500 fragmentos do Luffy nessa lojinha aqui. Você vai ganhar esses fragmentos no banner, como vocês podem ver aqui, você tem que trocar. Cada puxada nesse banner aqui, você ganha 5 desses fragmentos, então tá aqui a tabela, vou ler pra vocês. Pra você estar conseguindo o Luffy garantido, você tem que aí gastar 135 reais e você vai conseguir um ticket pra girar nesse banner que você precisa. Um ticket é igual a 5, 3RT, que são esses baúzinhos que você vai precisar trocar. Um fragmento do Luffy é igual a 1, 3RT, você vai ganhar 5 por ticket. 100 tickets é o que você vai precisar pra tá conseguindo pegar todos os fragmentos do Luffy X, né? Então você precisa de 500 desses baúzinhos e você vai gastar 100 tickets, porque você vai ganhar 5 por ticket. Então vai ser basicamente 5 vezes 100, que vai dar 500. E com 500 desses baúzinhos, você vai trocar pelos fragmentos do Luffy X e 500 fragmentos do Luffy X, você desbloqueia o personagem pra vocês. Total de 100 tickets pra você conseguir, então você precisa estar comprando todos os tickets pra você conseguir. E cada ticket custa 135 reais em média, não tenho certeza. Mas basicamente você vai ter que tá desembolsando nada mais nada menos que 2.700 reais em média pra você tá conseguindo pegar o personagem garantido. É um preço muito alto, tipo, não tem nem o que falar realmente, tipo, vir um X assim por dinheiro é algo que eu realmente nunca esperava da Bandai. É, esperava, mas não só por dinheiro. Então, se você quer pegar o Luffy, temos um grande problema aí, por favor, gente, espera. Espera ele voltar, eu sei que você vai gostar do personagem, mas espera ele voltar ou pega num hero pra testar. Porque, de verdade, a chance de você tá gastando 5 mil diamantes nesse banner e não pegando é muito grande. Porque eu tenho certeza que o drop desse banner tá muito abaixo do que eu normalmente coloco. Como pode ter colocado um número ali e ser outro, até porque é uma estratégia perfeita. Eles deram muito diamante pra gente, eles deram 350 diamantes de cara, assim, pra gente, de graça. Então, todo mundo vai tá sumonando 350 diamantes de cara. Então, novamente, todo mundo vai sumonar e ninguém vai pegar. Porque o drop tá tão baixo que você vai ser obrigado a tá comprando um ticket. Só que aí que tá, um ticket, ele vai te garantir um personagem. Mas, a porcentagem pra você tá pegando Luffy ainda é muito baixa. Muito baixa, é a mesma porcentagem do banner de gemas. Então, você vai gastar mais de 100 reais em um ticket, sendo que você precisa de 100. É absurdo, é realmente muito absurdo, por conta de que a Bandai não pensou em todo mundo, por conta, novamente, o jogo é global. O jogo tem no mundo todo. Moedas são diferentes, valores são diferentes. A moeda japonesa é uma moeda muito valorizada. Muito valorizada. O que a gente ganha aqui com um salário mínimo, pra eles, talvez, seja um oitavo de um salário mínimo. Então, o nosso dinheiro é muito mais baixo. Não compensa. Talvez pra alguém lá do Japão não seja tão caro estar comprando um personagem com dinheiro. Mas, pra gente aqui, é muito caro. Então, são mais de 2.700 reais pra você garantir um único personagem, uma única cópia dele. Então, gente, por favor, se você ainda não suma, não presta muita atenção no que você vai fazer. Isso aqui é uma estratégia perfeita pra eles ganharem dinheiro em cima disso. E você não vai gastar 2.700 reais. Eu acho que não tem ninguém louco aqui na nossa comunidade, que a gente conhece, que tá perto da gente, de fazer uma coisa dessa, ainda mais com um personagem que só vai ganhar aí uma cópia do personagem. Você pode sim estar ganhando um personagem no banner, mas não existe isso de chance maior. Não existe. Ou é o que tá ali, ou se duvidar, é disso pra pior, pra fazer marketing, tá bom? Então, tome cuidado, de verdade. Se você quer muito personagem, muito mesmo, saiba que você pode estar gastando aí 80.000 gemas, que você não vai pegar o personagem garantido. Então, isso é bem frustrante. Eu sumonei, não me arrependo, porque eu peguei muitos personagens, assim. Particularmente, o meu sumão deu muito certo. Consegui estar colocando meus ouro no 80, meu magalhães foi pro 80 também. Meu cip zero foi pro 80. Ganhei a Nami Bikini, que eu sempre quis, porque eu acho o ícone dela muito bonito. Ganhei também a Barra Branca Velha, que eu também sempre quis, porque eu acho ele um personagem da hora, não pra jogo, mas o personagem em si. Então, eu não me arrependo, mas eu não recomendo que você faça o mesmo, por conta desse absurdo que saiu. O personagem vai voltar, ele sempre volta pro jogo. Então, pensa bem antes de fazer alguma coisa. O personagem vai voltar, você vai estar podendo pegar o personagem depois. Provavelmente, no meio do ano, ele vai estar aí de volta e mais barato. Não sei como vai funcionar, mas ele pode estar vindo com gemas também. Também pode ser que esse personagem seja mais quebrado que o normal, por conta desse adentro aí, que ele vai ser um personagem pago. Literalmente, você vai ter que gastar dinheiro. Se você quer esse personagem na sua conta, você vai ter que gastar. Ou você vai ter que ter muita sorte aí de estar sumonando. Ou muito azar de gastar, literalmente. Não tem limite, gente. Esse que é a pior parte. Você pode ter 80 bilhões de diamantes, você não vai pegar o Luffy. E isso que eu acho que frustra muito. Frustrante. Porque pode ser que a Bandai aplique isso em outros acts. E eu acho que isso vai ser horrível pra todo mundo. Eu fiquei tão feliz. Eu fiquei muito feliz com o anúncio desse Luffy. Com o Kaido, por conta do hype. Que eu falei, nossa, o jogo vai crescer. A Bandai vai investir mais no jogo. Meu canal tá indo melhor agora, por causa do hype. Mas, infelizmente... Eu acho que isso aqui vai desanimar muita gente. Muita gente mesmo. Eu sei que eu falo mal do jogo. Eu reclamo. Mas é querendo que alguém escute. Que alguém melhore, né? Eu não perderia meu tempo com isso. Eu gosto muito do jogo. Eu conheci pessoas maravilhosas por causa desse jogo. Tem no canal, tem vocês. Então, eu não posso desistir do jogo. Por conta de vocês também, né? Eu gosto muito do que eu faço aqui. Mas é realmente muito complicado. Viu, gente? Espero que quem queira muito consiga pegar o Luffy. Tô torcendo por todos vocês, como sempre. Mas, como eu disse. Preste muita bem atenção no que você quer. Se você realmente acha que vale a pena. Vale esse risco. Porque a chance de você pegar ele é muito baixa. Como todos os acts. Mas eu acho que ainda tem um troll nesse Luffy aqui. Por conta de querer vender. E você não vai ter garantido. Pense bem antes de gastar. Como eu disse. Você pode estar jogando tudo no lixo. E você vai ter arriscado na sua sorte. De estar jogando tudo no lixo. Vi pouquíssimas pessoas pegando. Eu acho que desde que eu entrei no Bondi Rush. Eu entrei na época do Roger e do Oden. Essa foi a madrugada que eu menos vi gente pegando o personagem. Desde que eu entrei. Então, realmente é bem frustrante. Pra não ficar repetindo. E bom, gente. Sobre o meu sumo. Eu vou sim postar o meu sumo pra vocês. Como eu falei. Eu gostei do resultado. Peguei bastante personagem. Não peguei o Luffy, né? Mas eu peguei bastante personagem. Eu tenho um problema aí com isso. Porque eu meio que fico ansiosa. Acabo gastando. Depois eu me sinto muito mal pra ter gastado. É um problema que eu tenho aí. Pra estar jogando um jogo assim de sorte. Eu prefiro jogar jogos que garantem o personagem com dinheiro. Tipo, comprando. Não com dinheiro real. Mas com dinheiro do jogo. Por exemplo, Pokémon, né? Você precisa juntar 10 mil pra estar garantindo um personagem. Então, é literalmente garantir um personagem, né? Você compra o personagem. Você não fica arriscando a sorte. Então, vou postar o som. Eu vou postar o som pra vocês. Talvez amanhã. Se eu não conseguir gameplay do Luffy. Até amanhã. Eu posso somar amanhã. Se eu conseguir gameplay do Luffy. Eu vou postar o Luffy amanhã. Pra vocês verem. Fazer uma análise dele. Então, isso aqui foi um vídeo informando. Porque eu vi que muita gente não entendeu esse bagulho do Luffy. E eu quis explicar pra vocês. Já que eu consegui compreender. Muito obrigada ao Jaum. E muito obrigada ao Davi também. Por terem ficado comigo aí. E o Ruivo também. Por ter me ajudado. No caso das contas aí. E os meninos também. Por terem me ajudado. E esperado aí comigo. E me explicado certinho. A gente ter compreendido. E feito as contas juntos aí. Pra saber os preços certinho. Então, muito obrigada. A todos vocês. Um grande beijo. E... Muito obrigada novamente. Amanhã. Como eu disse. Se eu não achar a gameplay do Luffy. Eu vou estar postando o Summon. Da minha conta principal. Mais o Summon. Da minha conta secundária. Também do Shanks. 100. E caso eu encontre. Alguém quiser gravar. Pode ser o Luffy 60. É só você botar ele no Friend Battle. Antigo lá. Que ele vai ficar 80. E quem quiser estar gravando. Pra mim. Aceito. Pra postar amanhã. Então é isso. Se não tiver Luffy amanhã. É Summon. E é sobre isso. Se caso eu receber os dois. O Summon vai ficar pra segunda-feira. Ou talvez até no sábado aí. Mas eu acho que eu vou postar segunda-feira. Ou no... A própria manhã também. Posto um às 11 horas. Outro às 6. Aí depende muito do que vocês vão querer. Então, até a próxima.